Eu vou fazer uma salada de fruta hoje na sexta-feira, então comentar um pouquinho sobre a prisão do ex-presidente Temer, que é lamentável ter qualquer referência, um presidente da república preso, sem dúvida é uma decepção e uma frustração, porque até então essas pessoas foram há poucos dias os líderes de uma nação, o líder de uma nação, então isso reflete totalmente a nossa estrutura, o Ministério Público fala em 40 anos de atividade criminosa, quer dizer, desde então não havia Ministério Público, polícia, só hoje que apareceu, depois de 40 anos que aparece o programa, até então não tinha nada, então as pessoas passam a vida inteira fazendo coisas erradas e nada acontece, aí nesse momento, não estou me posicionando nem contra nem a favor, só quero dizer o seguinte, a estrutura toda nunca percebeu, ninguém percebeu, um juiz, um ministro, enfim, nada, passou ileso durante todos esses anos Então quer dizer que a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina, porque todas as instâncias de poder e do poder público, de alguma maneira estão comprometidas nesse resultado aí, outra coisa, a reforma da Previdência continua sendo, que é o grande estandarte aí do atual governo, Jair Bolsonaro, continua sendo uma incógnita para todos os brasileiros, porque o governo, se ele quer realmente fazer uma reforma para melhorar esse sistema, porque não traz números, clareza, não apresenta para a sociedade com clareza o que cada setor ganha, quer dizer, quem são os altos salários, quer dizer, onde eles ficam, quanto eles consomem, né, do regime, quer dizer, torna tudo mais claro a participação dos militares e todos os funcionários, do funcionalismo público, para que as pessoas aí se sintam realmente, não, vai ser feito justiça ou não, até então a gente não sabe o que vai acontecer, ele não se tem clareza sobre nada desse assunto. E por fim, ressaltar aí, né, o protagonismo de uma empresa de Severano de Almeida, que fez a primeira exportação a granel de madeira, de toras de madeira, aí do Brasil para a China, né, e enfim, como apesar, né, de todas as dificuldades e da nossa, da dificuldade de empreender e aí ter empresas e gerar trabalho e riqueza, ainda assim encontramos bons exemplos, né, inclusive de empresas aqui no Alto Uruguai. Um bom final de semana e é isso aí.